Olá meninos e meninos, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui no... Subway Surfer! Surfer! Subway Surfer! E hoje, a gente veio tentar fazer alguns desafios, certo mami? Ai, eu tô com medo, Lulu! Ai, tá, eu só sei que aqui tem algumas coisas, aqui... Ah, results, results, results... É do que que é isso? Ó, ó! Deu até um girem, né, Lulu? Ah, não entendi muito bem o que é, mas tá tudo bem, gente! Hum, ganhamos uma caixa com uma chave dentro, mami! Pra que serve a chave mesmo, Lulu? A chave é pra quando a gente morrer, a gente pode usar pra reviver! Então a gente vai começar com o desafio de... Não pode pegar moeda, galera! Esse desafio parece fácil, mas é um pouco complicado, Porque tem algumas partes que tem moeda por toda a parte! Então fica muito difícil! E aí, ali em cima, ó, gente, além daquele cantinho, vocês conseguem ver o score, que eu acho que é assim que chama... Ah, não, peguei uma moeda! Então eu e minha mãe, a gente vai fazer, tipo, uma competição! Então olha lá, meu score foi de 1.200, mas eu peguei uma moeda, então... Tá bom, eu não posso fazer mais uma vez? Será? Gente, esse aí era só pra testar, tá bom? Esse só pra testar! Ai, a gente... A minha mãe, ela tava bocejando, eu achei que ela tava fazendo assim, ó... Vai, 1, 2, 3, e foi! Gente, ó, não posso pegar nenhuma moeda! Se eu pegar uma moeda, daí a gente tem que morrer, né, mami? Ah, entendi! Então, olha só, gente... Eu achei que fosse quem vai mais longe e quem pega menos moeda! Não, não... Tipo, é que assim, tem também esse de quem pega menos moeda, mas nesse caso aqui, não pode mesmo pegar moeda! Pegou a moeda, já é... Já é... Ai, peguei uma moeda, gente, tive que morrer! Tá, vamos ver aqui, então, ó... Meu score foi de 1.079! Ai, com certeza vai ser maior que o meu, Lulu! Então vamos ver se você consegue! Vai, mami, play! Gente, eu não consigo nem segurar o negócio pra jogar! Vai, mami, não pode pegar, não pode pegar! Ih! Eita! Eita, galera! O score é o meu de 142! Zero moedas, hein, Lulu? Ó, parabéns, hein, mami! Uiu, uiu! Uiu, uiu, uiu! Uiu, uiu, uiu! Olha esse barulho, Lulu! Faz! Ó, ó, pro meio! Ó! Tá poderosa, hein, Lulu? Mami, minha meta é fazer 5.000, sem pegar nenhuma moeda! E só dá pra ver o score depois que você acaba de jogar? Não, tá ali em cima, ó! Tá vendo ali, ó? Ali naquele cantinho? Ah, legal! Agora tá 900, ó, o meu! Ih! Galera! Vamos ver qual foi, qual foi! É, 1.145! E eu peguei duas, né, gente? Mas é que eu peguei, peguei e já morri, tá, galera? Vai, mami, agora é você! Vai, vai, mami! Já me deu! Mami! Ah, meu amor, eu paguei o meu skate! O que eu fiz? O que eu fiz, mamão? Você gastou o skate! Ai, meu Deus, eu não sabia nada! Eu não sabia o negócio! Acendeu o meu pé! Você pegou o meu skate, mami! Tudo bem, tudo bem! Gente, eu não consigo nem sair! Acho que é melhor fazer quem pega mais moeda! Que aí, quem sabe, eu consigo! Ah, morreu! Tá, então vamos ver quem pega mais! Quem dura mais no jogo, então, tá, mami? Quem o quê? Quem dura mais! Ah, já era, gente! Também já perdi, mas tudo bem! Tá, vamos ver quem consegue durar mais! Agora já pode pegar moeda, né, mami? Ai, quem dura mais significa fazer um score maior, né? É, exatamente! Quem consegue fazer mais! Eu acho que é isso, né, mami? Tá bom! Então tá! Combinado! Tá, então eu encontro minha boneca... Tem som? Ah, tem a musiquinha, né? Ai! Que foi, mami? Achei que você fosse morrer! Ai, tem double jump agora! O que que... Ah, entendi! Você pula duas vezes! É, mas vai acabar, ó! Vê, ó! Um, dois, três e... Acabou! Gente, a lua é muito rápida! Não, mami! Não sou, não! Eu sou péssima nisso! Meu Deus do céu! Gente, mas tem umas pessoas que ficam muito tempo, mami! É, e você tá na praia! Olha que cenário bonito! Você viu que bonito, mami? Olha lá, G de gato! Não? Não é assim! Você já pegou o I, pegou o T! Não, e você? Você não me respondeu? Daí eu não entendi! É G de gato, Lulu! Com certeza! Ai, o que que era isso? Era um negocinho de aumentar, eu acho! Ó, mami, você acabou de dar 5 mil do score! Daí eu queria chegar até aqui sem pegar moeda! Difícil, hein, Lulu? Muito difícil, né? Gente, vai muito rapidinho! Eu nunca vou contar! Mami, sabe o que eu vou fazer pra você enquanto eu estou aqui? Cantar uma música! Ai, meu Deus, Lulu! Você que consegue cantar? Me chama, amiga! Estou aqui pra você! Me chama, amiga! Ligue, eu vou atender! Me chama! Mas isso não rola! Ah! Não! Gente, eu preciso fazer quanto? Sete mil setecentos e quarenta e seis! Vai lá, mami! Pode ir! Dá um play! Pode vir, policial! Pode vir! Pode vir! Essa menina tá bem poderosa! Pra cima, joga pra cima! Ah, tá bom! Nossa, ela é que jogou como pô! Pra você ver como eu sou ótima jogadora! Ó, ótima, ótima! Gente, a minha mãe, ela deixa pra pular em cima da hora! E pra ir pro lado, em cima da hora! Daí dá um nervosinho! Ah, vai pegar o rabicó! Pega o rabicó de porco! Peguei o rabicó! Aê, mami! Mami, então você também tem que cantar, tá bom? Ai, o que que eu vou cantar? Ui! Pega, pega! Double jump! Pega! Double jump! Ui! Daí você tem que jogar duas vezes pra cima, você pula! Tá? Tá bom, Lu! É, mas deixa que não valer muito a pena, né? Mas tudo bem! É o que que eu vou cantar? Tudo pode acontecer! É só fechar os olhos, vai! E os sonhos tudo ao mesmo tempo vai viver! Mas eu tô achando que você vai ganhar de mim, viu? Eu também tô achando! Não é apertada não, viu, Lulu? Nossa! Que menina! Tô muito feliz! Agora foi quase, hein, mami, que eu vi! Vai, mami! Será que você vai ser tão poderosa quanto eu? Olha só, gente! Parece que eu já passei dos 7 mil! Nossa! Minha mãe tá muito provavelmente! Mas, mami, você me passou já! Vem com a cara do metrô, Lu! Metrô! No trem! Olha lá, olha lá! Olha lá! 8 mil! Não, mami, eu vou fazer a revanche! Eu vou fazer a revanche! Vou fazer a revanche! Não, peraí, peraí, mami! Não vou pegar nenhuma moeda! Gente, coloquem pra gente aqui embaixo nos comentários se vocês jogam o Subway Surf e qual o score de vocês! Isso aí! Coloca pra gente nos comentários quanto, tipo, quanto vocês mais conseguiram de score! Contem pra gente se vocês já jogaram esse desafio do No Coin, né? Que eu acho que é assim... Ah, já peguei um! Que é... Não pode pegar moeda, gente! Eu acho muito legal! Mas eu acho muito difícil! Gente, eu quero... Sabe, tem umas... Eu já vi que tem umas pessoas, mami, que conseguem muito! Tipo, muito! Sem pegar moeda! Ah, eu acho que não consigo! Sabe por quê também? Parece pra mim que já é do jogo! Então, tipo assim, o jogo foi feito pra pegar moeda! É, foi feito mesmo! Porque tem algumas partes que não tem como você passar sem pegar moeda! Exato! Tipo aqui, ó! Não tem como, tá vendo? Parece que o seu cérebro vai atrás de moedas, sabe? É, exatamente, gente! Não tem como! É muito difícil de não pegar moeda aqui no jogo! Agora eu quero ver! Passados 8 mil e quanto? 8 mil e não lembro! 8 mil e não lembro! Mas eu vou fazer sabe quanto agora? 11 mil! Tá bom! Quero só ver, hein, Lu! Duvida? Duvido! Ah, então tá bom, mami! Vamos ver quem será melhor! Eu fui... Eu achei que tinha pegado a bota! Não! Ih, mãe! Ai, que burrica! Danceram pra ela! Não, agora vai, mami! Agora vai! Vamos, vamos! Mami, você tá rindo na minha cara? Eu tô! Gente do céu, que absurdo! Mami, então eu vou te contar uma piada! Quem é a melhor skatista de hoje? Eu! Eu vou te contar uma piada, então, mami! Quando a gente tá jogando aqui... Oh! Oh! Você sabe o que um pintinho caipira falou pro outro pintinho caipira? Não! Pir! É brincadeira! Adorei, né, Luca! Tá! E agora, me conta uma, mami! Gente, eu não sei nada de piada! Mas sabe o que é nada? Eu não sei nada, Lu! Nada? Nem piada, nem piada! Eu sou muito ruim disso! Nossa, mami! Nem piada, nem charada, nem nada! Eu só sei aquela do lago, que você também já sabe! Qual? A diferença entre a padaria e o lago! A padaria e o lago? É! Qual? Qual? Qual é a diferença entre a padaria e o lago? Não sei! Ah, que na padaria Açapãos! Na padaria Açapãs e na lago Açapinhos? Gostei! Na padaria! Opa! Você me desconcentrou! Viu? Você gostou da minha piada, né? Que era repetida! É, mami! Achei muito engraçada mesmo! Cadê o imã? Você não pegou? Não peguei, mami! Ai, Luluca! Dá zero pra ela, gente! Nossa, mami! Mami, mas eu voltei pro jogo, você acredita? Como você voltou? Voltei! Você pegou chave? Aham! Eu usi! Gente, não fala isso! Ó, você nunca falou que não falia! Né? Ela tá trapaceando, pessoal! Você nunca falou que não falia, mami! Se não fizer 11 mil agora, você é muito noob! Tá bom! Eu vou conseguir! 11 mil! Ó, ó! 11 mil! 11 mil! 11 mil! Vem! 11 mil! Vem, galera! Uh! Rápido, Luluca! Tá mesmo, mami! Mas eu vou conseguir, porque eu sou muito profissional! Uh, 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 uh! Uh, uh, uh! Ui, vai, Luluca! Vai! 10 mil! Ah! Ai, meu Deus! Ai! 11 mil! Ah! Eu fui ao score e bati! Será que deu, Luluca? Vou ver! Mas eu tinha dado 11 mil e 500! Mas eu quis voltar de novo! Ah, gente! Tem que ser de primeiro, igual eu! Ah! Tem que ser de prima! De prima, Luluca! Vai, vai, vai! Tá bom, eu só perdoa se você fizer 20 agora, tá? Nossa! Tá bom, tá bom! Tem que fazer 20 mil! Tá, tá bom! Se eu fizer 20 mil, daí você perdoa? É, se eu fizer 20 mil, tá perdoado de ter trapaceado com as chaves! Tá, tá bom! Fora, gente, que eu gasto 3 chavinhas! Ah! Eu gastei um monte de chaves! Nossa, mamis, eu sou muito torta! Quau, 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 quau! Tá bom, tá bom! Vai fazer o quê? Qual vai ser o próximo desafio? Hum... Pegar mais letras! Quem pega mais letras? Não, mas olha que a letra não é a gente que compra ela, né? Ah, mamis! Poxa vida! Mas é na sorte! É quem pegar mais moedas, então! Tá bom, quem pegar mais moedas! Então vai! Você começa? Não! Tá bom, pode ser! Dessa vez você começa, então! Vai, mamis! Vamos começar, gente! Olha, amigo, policial! É policial, ele? Eu não sei, eu acho que ele é um guarda, assim, né, mamis? Policial e seu cachorro! Ih, gente, olha lá! Minha mãe já vai ganhar! Certeza! Porque minha mãe vai conseguir pegar mais moeda que eu! Porque eu já fui por cima! Já peguei aquele super turbo, ó! Tô voando! Esse super turbo ajuda muito a pegar! Ajuda! Ajuda? Ajuda muito a pegar muito mais moeda! Ih, mamis! Ih! Tô sentindo o cheiro de vitória! Não, 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 não! Não canta a vitória antes da hora, que isso aí é preocupante, mamis! Tô sentindo o cheiro de vitória para a tia série! Não, não, não! Que eu sei que eu vou ganhar, tá, mamis? Ó, tia série pulando tudo! Tia série pula que pula! Ó, que menina pulante! Pula que pula que pula! Acabou o salto, você viu? Quase eu dei a cara! Acabou quase, 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 hein, mamis? Ai, eu quero ir por cima do... Nossa, gente, mas a minha mãe, ela tá muito profissional! Ela vai ganhar! Eu só queria dizer isso! Eu tô concentrada, Luluca! Não tire a minha concentração! Não tire a minha concentração! Tá bom, tá bom! Não tire a minha concentração! Ai, olha lá, a gente vai ganhar! Gente, eu amo voar! Uhul! Olha, gente, pra falar a verdade, tudo depende de mim! Se eu conseguir... Se eu conseguir ficar mais tempo viva, daí eu pego mais moeda, né? Mas só que a minha mãe, ela tá muito profissional, gente! Olha isso! É, gente, eu andei treinando, né? Pensa que é só você, Luluca! Mas, mamis, eu acho que eu consigo mais fácil no meu celular! Porque o coisa, ele é meio grande, né? É, por isso que eu apoio assim, ó, daí... Aí fica mais fácil? Parece, Luluca! Ah! Morreu! Vamos ver, hein? Vamos contabilizar as moedas? 305 moedas! Luluca, não vai usar chaves, hein? Tá bom, não vou usar, mãe! 305! Eu vou pegar mais moedas que você! Deixou o policial pra trás e lá vai a Luluca com sua boininha vermelha? Gorro! Gorro vermelheta! Gorro vermelho! A menina do gorro vermelho! Oh, oh! Eu vou pegar mais moedas que você! Você viu que eu quase caí, né, mãe? Quantos eu peguei mesmo? Ah, 305! Ah, tá bom, obrigada! É isso? Ó o rabicó de porco! Ih, não pegou o rabicó de porco! Você viu que não pegou, né? Nunca precisa pegar o foguete! Se você não pegar o foguete pra voar, vai ficar difícil! Tá! Eu vou tentar, mami! Foguete! 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 Tá, tá, tá! Vai! Tá calhapou nesse carrinho, Marcos! Mas não sou eu que controlo o carrinho, Marcos! Tá meio merda, não tá não, gente? Nossa, mami! Você tá falando isso só porque você é pró, né? É, eu tô muito orgulhosa da minha jogada, Lu! Só porque você é profissional, né, Mami? Não, gente, vocês viram que eu sou muito ruim! E aí eu dei sorte hoje! É verdade! Eu acho que hoje foi sorte de principiante, sabia? Agora lascou, hein, Lu! Por quê? Porque esse aí puxa tudo, né? Não vale! É, mas se não tem nenhuma em volta, daí não puxa nada, né? Olha lá! É, mas parece que sempre tem moedas, né, Lulu? Ai! 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 O policial tá na cola dela! Deu uma nocauteada ali, tadinha! É, eu tô vendo, Lu! Ele tá bem aí! Opa! Pegou o quê? A botoca? O botoca? Não, a bota... É uma bota oca! A botoca! Botoca? Opa! Opa! Ih! Vou passar, Lulu! Opa! Opa! Será que eu vou te passar, Mami? Vai passar, Lulu! Já tá com 220 moedas, gente! É, Mami, mas quanto foi seu score? Você lembra? 5, né, você falou? Não, seu score! Ah, 8 mil e alguma coisa! Ah, então, então, tô perdendo, olha lá! Não, mas o que vale é moeda nessa vez, né? Não, mas é porque é assim! Ah! Agora vem vantagem, hein, Lulu? Ah, agora sim, hein, galera? Ih, gente, passou! Já passou, Luluca! Passou sem você? Sim! Já passei minha mãe, hein, galera? Mami, mas eu vou te passar mais, tá bom? Tá bom, Lulu, vamos ver se você consegue os 11 mil que você queria sem morrer, porque você daquela vez não valeu! É verdade, né? Você pegou chave e não valeu! Oh! 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 Quanto eu tô? Quanto eu tô? 11 mil e 900! Consegui encher a minha meta! 12 mil! Uh! Já atingi minha meta, galera! Agora tá tudo de boa! Agora eu quero 20 mil, Luluca! 20 mil, 20 mil, 20 mil, 20 mil! 20 mil, 20 mil! Quem dá mais? Quem dá mais? 20 mil, Luluca! 20 mil, 20 mil! Você dá 20 mil? É, tem que chegar em 20 mil, Luluca, eu acho que você consegue! Tá bom! 14 mil você está! Tá bom, eu vou conseguir! Ai, sai dos trens, Lulu! Ai, meu Deus, tá ficando tenso, né? Tá ficando rápido, Dudu! Viu? Você queria rápido! Ai, meu Deus! Ai, não! Acho que foi o seu recorde, 15 mil! 15 mil? Sem usar chave nenhuma! Eu passei você de moeda! Muito! Pessoal, me contem aqui nos comentários se vocês gostam de Subway Surfers, se vocês jogam, se vocês já fizeram algum desafio e se não fizeram nenhum desafio, façam e contem pra gente o que vocês acharam! Um super beijo, né, gente? Eu amo muito vocês e com a pose da nossa linda amiga linda da dança! Você viu uma dança dela? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma